O avanço da medicina, um homem com uma doença renal grave recebeu o primeiro transplante de rin de porco modificado da história. A cirurgia aconteceu em Boston, nos Estados Unidos, e foi comandada pelo médico brasileiro Leonardo Riella. O rim do porco doador passou por 69 procedimentos para a remoção dos genes do animal e para o implante de genes humanos para melhorar a compatibilidade. Os cientistas usaram também uma tecnologia que elimina os vírus do porco e reduz o risco de infecções. A modificação no órgão do animal foi realizada por dois laboratórios e o transplante foi feito no Massachusetts General Hospital. O médico brasileiro Leonardo Riella, que liderou a equipe durante quatro horas de cirurgia, se emocionou ao anunciar o sucesso e ressaltou que o avanço representa esperança para milhares de pacientes que estão na fila à espera de um rim. O homem de 62 anos, transplantado agora, recebeu há cinco anos um rim humano, mas o órgão parou de funcionar e não havia tratamento para ele. Diante da impossibilidade de cura, o paciente aceitou receber o rim do porco, como uma alternativa que pode prolongar a vida dele. No Brasil, dos mais de 42 mil pacientes que esperam por um transplante, 39 mil são doentes renais. No Brasil, dos mais de 42 mil pacientes que esperam por um transplante, 39 mil são doentes renais. No Brasil, dos mais de 42 mil pacientes que esperam por um transplante, 39 mil são doentes renais. No Brasil, dos mais de 42 mil pacientes que esperam por um transplante, 39 mil são doentes renais. No Brasil, dos mais de 42 mil pacientes que esperam por um transplante, 39 mil são doentes renais.